Ok, ok! Mayara, ela mesma, é salva momentos antes do show. A Mayara, cantora, que chegava em Araras, aqui no interior de São Paulo, onde ela ia realizar um show. Cumprimentava os fãs, quando de repente a Mayara perdeu o equilíbrio e caiu. Vai vendo as imagens. Ela caiu e foi salva em cima da hora por um homem da equipe dela, hein? Até um bombeiro falou, deixa que eu tomo conta, mas não deu tempo, não precisou. O cara da equipe da Mayara segurou a Mayara antes dela levar um tombaço. E ela compartilhou esse momento que você está vendo agora. Foi um meio escorregão, né? E aí ela brincou. É a vida, Nelson Rubens, querendo me derrubar. Calma, Mayara. Ah, e por falar em Mayara, gente, o Fernando Zó resolveu falar quantas vezes eles terminaram. Quantas vezes o casal Ioiô foi e voltou? Eu acho que nem a Maraíza sabe dessa resposta. Quero saber, você aí de casa sabe quantas vezes Mayara e Fernando Zó já terminaram e voltaram no relacionamento? Pois é, estou contando aqui. Quantas vezes a gente já deu aqui no TV Fama, hein? Segundo a irmã e cunhada do cantor, Maraíza, né? O casal já voltou e andou, né? Foi pra trás, pra frente. 54 vezes, é isso? 54 vezes, Nelson Rubens. Nossa! Em entrevista com a colunista Léo Dias, a Mayara disse que agora está namorando, viu? E que deve isso à terapia. Agora, haja terapia, hein? Pelo amor de Deus. Chega, que tem que casar de uma vez, Nelson. Nem o... Nem o... Como é que se chamou? Terapeuta, né? Aguenta mais a tua cara, hein? Tchau. Tchau.